É um prazer cumprimentar a Associação Comercial de Braga, os seus associados e os seus dirigentes, por mais um aniversário. 158 anos é uma darta muito bonita que merece ser adequadamente celebrada. Esse prazer é redorado para o filho de um comerciante da cidade, que foi durante muitos anos dirigente dessa associação. O comércio de Braga é reconhecido nacional e internacionalmente pelo seu metabolismo e tem sido um fator de desenvolvimento econômico e de atratividade da região. Por isso, este é o momento de reconhecer essa capacidade dos seus atores e de projetar o futuro. O futuro tem que ser de recuperação, tem que ser de sarar as feridas de uma crise que atingiu todos e atingiu o comércio de uma forma muito especial. Mas é o momento de ter uma crença nesse futuro. Num futuro, no contexto das transformações digitais e da transformação energética ambiental, onde certamente o comércio de Braga voltará a mostrar como deve-se fazer esse desenvolvimento e como esse desenvolvimento pode ser feito em prol da qualidade de vida das populações e da qualidade de vida da cidade e da sua região.